Imagina só, irmão, você aí passou um ano e quatro meses sem trabalhar, tudo bem que você estava machucado, mas quando você se machucou foi atuando pela seleção e não pelo seu clube. E aí quando você finalmente se recupera, quando você tá bem pra voltar a jogar, tá bem pra voltar a atuar e defender a camisaria daquele time no qual a torcida te apoiou, te deu bastante apoio, num momento difícil da sua carreira, você vai lá e pede 40% de aumento pra renovar o contrato, sendo que o seu salário já era ali um dos maiores, se não o maior do elenco. E você sabendo da realidade financeira do time que você atua. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, rapaziada. A ingratidão de Gatito Fernandes com você Botafogo, isso que tá vendo o vídeo aqui no canal. Tipo assim, mano, foi algo que acabou até me pegando de surpresa, algo que eu não esperava do goleiro paraguaio. E eu vou explicar pra vocês ponto a ponto o verdadeiro motivo, porque Gatito Fernandes tá pedindo esses 40% de aumento de salário, se ele realmente estaria fazendo isso pra forçar uma saída do Botafogo. Mano, deixou os Botafogões cirados, de verdade puto, e eu entendo cada um de vocês. Mas antes deixa o like aí no vídeo, beleza? Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu tenho um recado extremamente importante pra vocês. O meu amigo Jonas mudou de vida trabalhando com internet no conforto da casa dele, utilizando apenas um celular. E ele hoje está disponibilizando 300 vagas somente para os inscritos do canal, pra uma consultoria grátis com ele lá no WhatsApp, pra te ensinar como você faz de uma forma simples pra ganhar de mil até três mil reais por mês. utilizando apenas um celular no conforto da sua casa. Para participar, você precisa apenas mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp e salvar o contato dele. Eu vou estar disponibilizando o link aqui na descrição do vídeo. Então, irmão, não perca tempo. Manda uma mensagem pro Jonas e garante a sua vaga. E salva o contato dele, que é mega importante. Beleza? Bora sim, bora pro vídeo. Bom, galera, como vocês já devem saber, o goleiro paraguaio de 33 anos, Gatito Fernandes, pediu 40% de aumento no seu salário para renovar o contrato com o Botafogo. Isso depois de um ano e quatro meses parado, após uma lesão grave que o tirou dos gramados. Gatito Fernandes sempre teve muita identificação com os botafoguenses. Ele era praticamente já um torcedor dentro de campo. Quem não se lembra do episódio que o Gatito foi lá, chutou a cabine do VAR, revoltado com a situação do Botafogo estar sendo prejudicado partida após partida. E por conta disso tudo, por conta de suas boas atuações, grandes defesas, ser um destaque ali do Botafogo dentro de campo, ele ganhou bastante o carinho do torcedor, ganhou o coração do botafoguense. Em uma época onde o torcedor tá carente de ídolos, tá carente de bons jogadores, o Gatito Fernandes foi visto como essa espécie de ídolo atual aí pra molecada, pro atual elenco do Botafogo. Até que ele se lesionou, ficou um ano e quatro meses parado, mas a lesão do Gatito Fernandes agravou muito mais. O que fez ele ficar esse um ano e quatro meses parado foi o fato dele ter jogado pela Seleção Paraguaia. Ele não atuou pelo Botafogo, que é o time que paga o salário dele, que é o time dele, aonde ele tem contrato a cumprir, mas foi lá, jogou na Seleção Paraguaia, não sei como o Botafogo deixou isso acontecer, tipo assim, algo muito bizarro. Ele foi lá, jogou pela Seleção Paraguaia, mostrou total falta de respeito pelo Botafogo e pelo torcedor botafoguense na época, mas mesmo assim os botafoguenses perdoaram o Gatito Fernandes, o time também perdoou ele, porque mano, se eu sou o presidente do clube, o cara se machuca na Seleção, sendo que não podia jogar, porque ele sabe que agravaria a lesão dele. Tipo assim, eu já ficaria muito puto se eu fosse o presidente do clube, mas tudo bem, o Botafogo foi lá, acolhou o Gatito Fernandes, tratou dele na recuperação, recuperação difícil, recuperação complicada, foi um período onde ele foi pai, aí os botafoguenses vibraram com ele, o fato dele ser pai, o fato depois dele acabar pedindo a sua esposa lá em casamento, na festa do titulo do Botafogo, e um clima muito bom, um clima onde os torcedores do Botafogo criaram uma expectativa muito grande pela volta dele ao gol do Botafogo, para ser o goleiro titular, já que o Diego Loureiro, por mais que tenha sido um goleiro que fez o Botafogo voltar para a primeira divisão, que foi o goleiro número 1 da campanha da Série B, o Diego Loureiro é um cara que a gente sabe que, porra, não é tão confiável assim. Tem jogo que o Diego Loureiro vai fazer grandes defesas, mas tem jogo que ele vai fazer uma merda daquelas gigantescas. Então, por isso, existia muito essa expectativa do torcedor do Botafogo pela volta do Gatito Fernandes. Porra, agora a gente tem um goleiro confiável, o Botafogo não precisa ir ao mercado buscar um goleiro, porque a gente vai ter um Gatito Fernandes. O cara ficou um ano e quatro meses parado, mas o Botafogo tinha total confiança de que ele vai voltar bem, vai voltar em grande forma, em grande fase. Só que aí, o contrato de Gatito está próximo de se encerrar com o Botafogo. E já há muito tempo vem se comentando sobre o interesse até mesmo do grande rival Flamengo, se ventila também o nome do Gatito Fernandes no Fluminense, e ele sabendo que é um cara, entre aspas, meio que valorizado no mercado, pediu um aumento salarial ali de 40% a mais. Só isso. Se esquecendo do fato que o Botafogo vive uma situação financeira muito difícil, o Botafogo faz das tripas coração para manter os salários sendo pagos em dia, o Botafogo tem essa dificuldade financeira muito grande, até para manter alguns jogadores no elenco, como por exemplo o Luiz Oiyama ou o Rafael Navarro. E chega na hora que o Botafogo mais precisa do goleiro, o Gatito Fernandes, onde o Botafogo já acha que tinha um goleiro seguro, e ele dá uma mancada dessas, pedir 40% de aumento no seu salário. Lembrando, o Gatito já era um dos maiores, se não o maior salário do elenco do Botafogo. O cara, com esse aumento, ia ganhar praticamente 400 mil reais. Para um goleiro de 33 anos, isso não vale a pena nem aqui, nem na China. É melhor o Botafogo ir ao mercado, contratar outro goleiro e deixar o Gatito Fernandes ir. Se é isso que ele quer, se ele está pedindo esse aumento salarial apenas para encerrar o ciclo, cara, foi a pior forma possível que ele achou. Porque o torcedor do Botafogo que tinha um carinho muito foda por ele, vai perder esse carinho, assim, do dia para a noite no estalar de dedos por conta dessa atitude. Fica assim como ingratidão pelo fato de um ano e quatro meses parado. Imagina você, torcedor do Botafogo, bora Gatito, vamos se recuperar. E chega na hora que é para ele voltar a jogar, o cara dá um tapa no meio da sua cara, como se você fosse um nada. É isso? Mano, futebol hoje em dia é dinheiro. Futebol hoje em dia é dinheiro. Eu acho que nem hoje em dia, eu acho que sempre foi dinheiro o futebol, só que hoje em dia é muito mais. O jogador não tem mais essa história de amor à camisa, não existe mais aquilo dele estar jogando no Botafogo, ah, eu não vou jogar no Flamengo. Não, cara. Se o Flamengo hoje pegar e falar, Gatito, vem jogar aqui, toma 400 mil por mês, ele não vai pensar duas vezes e vai jogar no Flamengo, porque futebol é dinheiro atualmente, cara. Não existe mais isso de jogador que tem amor à camisa. E é muito disso que eu falo às vezes com você, que é torcedor, cara. Tem que ter consciência, tem que botar a mão na consciência, parar de ser esse instinto de vira-lata, de ficar tratando qualquer jogadorzinho meia-boca que aparece como ídolo. Você tem que idolatrar o jogador, idolatrar entre aspas, você tem que colocar o jogador nesse pedestal de ídolo, apenas como, por exemplo, vai, Gatito Fernandes, campeão de Libertadores pelo Botafogo, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, não pode falar que ele é ídolo, mas é um cara rebaixado com o Botafogo, um cara que nunca ganhou nada com o Botafogo, um cara que, porra, fez algumas boas partidas, ok, mas que não, sabe, não é ídolo, e muita gente tratou ele como ídolo, colocou ele nesse pedestal outra vez, por isso ele até acabou subindo ali o seu ego, deixando, porra, mais foda do que ele realmente é. Gatito Fernandes é bom goleiro? É bom goleiro, mas 400 mil não vale, até porque é um cara que falha também. Mas essa é só a minha opinião, você sabe que eu sempre venho aqui, falo a verdade, tem que falar a mesma verdade, Gatito Fernandes vacilou nessa pra mim, esse pedido que ele sabe que o Botafogo não vai atender, porque não tem como, não tem condições, é meio que uma forçação de barra pra sair, mas fácil ele falar, pô, quero ser negociado, e pronto, fica melhor pro torcedor, fica melhor ele sendo honesto. Mas esse foi o vídeo de hoje, se vocês curtiram, tem que fazer o que, irmão? Tem que explodir o botão do like, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Botafogo, compartilha em grupos aí de WhatsApp, porque é muito importante pra divulgação do canal, beleza? Eu fico nessa, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!